Fala galera, aqui quem fala é o Diego Araújo. Nesse primeiro vídeo eu vou falar com vocês sobre o passo mais importante para quem está em busca do sucesso. O passo mais importante para quem está em busca do sucesso é a definição do seu porquê. O porquê, ele é a chave de todas as portas que vão surgir no decorrer dessa sua caminhada. O seu porquê bem definido agora no começo é o que vai te levar e é o que vai te dar força e tração para quando alguns problemas aparecerem durante a sua caminhada. Por isso que é muito importante você definir ele muito bem agora no começo. Então perca o tempo que for necessário para você definir. Não que no decorrer dessa sua jornada você não possa trocar o seu porquê, mas é muito importante você definir ele agora no começo. Porque é ele que vai ser a sementinha que vai fazer você parar de fazer coisas desnecessárias a fazer coisas que vão te levar ao seu objetivo. Então defina o seu porquê o mais rápido possível. Esse é o nosso primeiro vídeo e nossa primeira dica. Obrigado e até o próximo.